O escândalo relacionado com o abuso sexual de centenas de crianças no Paquistão ainda promete fazer correr muita tinta, mas para já encontram-se detidos pelo menos 10 suspeitos. São mais de 250 as crianças, grande parte com menos de 14 anos, que aparecem em vídeos de cariz pedófilo filmados na localidade de Hussein Janwala, sudoeste de Lahore, capital da província de Punjab. A polícia é acusada de falta de ação. A polícia não registrou uma ocorrência. Em vez disso, o meu filho foi detido. Apelei ao superintendente da polícia, lembrando que é inocente. Um ou vários homens abusavam das crianças que, por vezes, eram forçadas a manter relações entre si. Drogaram-me e fui abusado. Fizeram um vídeo e chantagearam-me repetidas vezes com as imagens que captaram. Exigiam dinheiro e joias. O escândalo saltou para as páginas dos jornais. O chefe de governo da província de Punjab constituiu uma comissão para se realizar uma investigação judicial independente.